Então, quando enxergamos flacidez no pescoço ou no colo, aquelas manchinhas que chamamos de slip lines, que são aquelas linhas de meio aqui de colo, que são as rugas de dormir, nós precisamos estimular esse colágeno. A mesoterapia, que é a aplicação de alguns fármacos que vão atuar diretamente nesse estímulo, é um tratamento muito eficaz.